TV PRTB, mais uma vez com vocês, amigos e amigas de todo o Brasil interplanetário. Olha, gente, a situação está feia, o caos está aí aberto. O impeachment ou a renúncia do Soteme está no ar do dia. O Congresso está recebendo agora a denúncia do Janot, que passou pelo Supremo, está chegando lá. Vou nomear uma comissão, nesse sentido de avaliar se pode impeachment ou não, ao que tudo indica. O PSDB vai sair do muro, já está saindo seis votinhos, parece, hein? Sr. Temer, Sr. Treme, Treme, não foi nem para a reunião do G20 na Europa. Não foi, não quer sair daqui, não, porque se saiu o Rodrigo Maia, não quer mais sair da cadeirinha, né? Se o Soteme sair para fora, não senta mais. Então, diz que está até mandando desbilhotar, né? O Sr. Rodrigo Maia, que está andando, Brasil afora, eu acho que está em plena campanha. Ele quer ficar e quer ir se sentar até ir para a reeleição, como ele fez na outra, né? Ele era para ter um mandato tampão de presidente da Câmara e falou que não queria mais nada a não ser o mandato tampão até fevereiro deste ano. Isso assumido no ano passado com a saída que houve do Eduardo Cunha. E o Sr. Rodriguinho sentou, não quis sair mais não, não é? Está lá até hoje. E também está trabalhando para o seu pai, César Maia, se eleger senador na eleição do ano que vem. Neste momento, com a faca e queijo na mão, o Sr. Rodrigo não vai deixar esse carguinho, não, Sr. Temer. Preste atenção. Enquanto isso, arrumaram uma doencinha, não sei como, ou uma hospitalização do Joési lá no Einstein. Falaram que é que tomou chumbinho. Nada de sujo, né? Ou pode ser também, não sei. A confusão é geral. A CUT fracassou, né? E os movimentos de esquerda no Brasil e tudo querendo greve geral. O povo não aderiu. O povo quer trabalhar. O povo está se desplugando da economia. Está se desplugando da política. Desplugando do judiciário, do executivo, do legislativo. O povo quer trabalhar, gente. Se tivermos eleições, eu estou dentro. Quero estar. Mas é o seguinte. Sem os réus. Sem os que estão aí indiciados. Seus que estão para realmente pagar o que tem que pagar. Ficha limpa. Só pode disputar. Eleições gerais, não é só presidente, não. Propulgo por eleições gerais. Bom, seu Temer, você está na beira do abismo. Abismo mesmo que você aprofundou. Você não deu a confiança que o povo queria, porque continuou as mesmas vazelas que você atacava no governo passado. Do qual eu, inclusive, trabalhei de maneira dura para tirar esse que aí estava, não é? Do Foro de São Paulo, da Pátria Grande, os comunas, os fabianos, que lhe apoiaram e querem te tirar. Facada nas costas era questão de terra do PMDB. Para com você. Como também do PMDB. Rachada, Renan saiu. Ataca Joká. Joká ataca Renan. A balbúdia está geral. Ninguém se entende. O povo quer uma solução. Solução é essa que virá. No momento que vocês se mancarem e não quererem 3 bilhões e meio, por exemplo, de fundo eleitoral, para gastar em campanha, o PMDB ficaria com 550 milhões. Para quê? Por quê? Enquanto a saúde, a educação, infraestrutura, tudo é deficiente no país. Déficit total. E o senhor merece querer aumentar impostos ainda. Ninguém se entende. O candidato tem de toda hora. Até o Huck. Huck? Por que Huck? Não tem vergonha na cara, não, rapaz. Joaquim Barbosa falou que não quer nada com isso. Bolsonaro está andando. Levi Fidel está aqui. Tem candidato nato, sim. Estamos juntos. Mas, só para finalizar, seu Temer. Por que você não faz como o Chana, hein? Tira o chapéu. Vai embora. Melhor para o Brasil e melhor para a sua saúde também. Um abraço a todos. Até o próximo comentário. Obrigado. Tchau. T-R-E-T-B